Música Junto com a banda lá no local da festa Ela me chamou do canto Vai bem pro camarote ver se pode Vê se pode A menina só jogando esse mal Do camarote ver se pode Vê se pode A menina só jogando esse mal do camarote Vê se pode Vê se pode A menina só jogando esse mal do camarote Vê se pode Vê se pode A menina só jogando esse mal do camarote Vai baseiro, vai baseiro, vai baseiro, vai Vamos lá, vamos lá.